Queridos amigos e irmãos, a Congregação para a Doutrina da Fé, depois da Epifania, divulgou uma nota com as indicações pastorais para o Ano da Fé. A nota contempla todos os níveis da Igreja, desde o nível universal, das conferências episcopais, o nível diocesano e o nível das paróquias, comunidades, associações e movimentos. Com a carta apostólica Porta Fidei, a Porta da Fé, do dia 11 de outubro do ano passado, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, convocou um Ano da Fé. Ele começará no dia 11 de outubro deste ano, por ocasião do quinquagésimo aniversário da abertura do Conselho Ecumênico Vaticano II, e terminará em 24 de novembro de 2013, solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Este ano será uma ocasião propícia, a fim de que todos os fiéis compreendam mais profundamente que o fundamento da fé cristã é o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Fundamentada no encontro com Jesus Cristo ressuscitado, a fé poderá ser redescoberta na sua integridade e em todo o seu esplendor. Também nos nossos dias, a fé é um dom que se deve redescobrir, cultivar e testemunhar para que o Senhor conceda a cada um de nós vivermos a beleza e a alegria de sermos cristãos. O início do Ano da Fé coincide com a recordação de dois grandes eventos que marcaram a face da Igreja nos nossos dias. O quinquagésimo aniversário da abertura do Conselho Vaticano II, desejado pelo bem-aventurado João XXIII, abertura que aconteceu no dia 11 de outubro de 1962, e o vigésimo aniversário da promulgação do Catecismo da Igreja Católica, oferecido à Igreja pelo bem-aventurado João Paulo II, no dia 11 de outubro de 1992. O Conselho segundo o Papa João XXIII quis transmitir pura e íntegra a doutrina sem atenuações nem subterfúgios, empenhando-se para que esta doutrina certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. A este propósito, continua sendo de importância decisiva o início da constituição dogmática Lumen Gentium, a luz dos povos é Cristo. Por isso, este Sagrado Conselho, diz o texto, reunido no Espírito Santo, deseja ardentemente iluminar com sua luz, que resplandece no rosto da Igreja, todos os homens, anunciando o Evangelho a toda criatura. A partir da luz de Cristo, que purifica, ilumina e santifica na celebração da Sagrada Liturgia, e aqui a referência à Constituição Sacrosanto Conselho, e com a sua palavra divina, aqui lembramos a Dei Verbum, o Conselho quis aprofundar a natureza íntima da Igreja, que nós encontramos na Constituição dogmática Lumen Gentium, e a sua relação com o mundo contemporâneo, outra Constituição na Constituição pastoral Gaudium et Spes. Ao redor das suas quatro Constituições, que são verdadeiras pilastras do Conselho, se agrupam depois as declarações e os decretos, que enfrentam alguns dos maiores desafios do tempo. Depois do Conselho, a Igreja se empenhou na assimilação e na aplicação do seu rico ensinamento, em continuidade com toda a tradição, sob a guia segura do Magistério. Afim de favorecer a correta assimilação do Conselho, os sumos pontífices convocaram o Sínodo dos Bispos, instituído pelo Servo de Deus Paulo VI, em 1965, propondo à Igreja orientações claras por meio das diversas exortações apostólicas pós-sinodais. A próxima Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, no mês de outubro deste ano, terá como tema a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. Desde o começo do seu pontificado, o Papa Bento XVI se empenhou de maneira decisiva por uma correta compreensão do Conselho, mostrando que não houve uma ruptura, e sim uma reforma e uma renovação da Igreja, sempre a mesma, um sujeito que cresce no tempo e se desenvolve, permanecendo, porém, sempre o mesmo, único sujeito do povo de Deus a caminho. O Catecismo da Igreja Católica, pondo-se nesta linha, é, de um lado, o verdadeiro fruto do Conselho Vaticano II, e, de outro, pretende favorecer a sua assimilação. O Sínodo Extraordinário dos Bispos de 1985, convocado por ocasião do vigésimo aniversário da conclusão do Conselho Vaticano II, e para efetuar um balanço da sua assimilação, sugeriu que fosse preparado este Catecismo, a fim de oferecer ao povo de Deus um compêndio de toda a doutrina católica e um texto de referência segura para os Catecismos locais. O Papa João Paulo II acolheu a proposta como desejo de responder plenamente a uma necessidade verdadeira da Igreja Universal e das Igrejas particulares. Redigido em colaboração com todo o episcopado da Igreja Católica, este Catecismo exprime verdadeiramente aquela a que se pode chamar a Sinfonia da Fé. O Catecismo compreende coisas novas e velhas porque a fé é sempre a mesma e, simultaneamente, é fonte de luzes sempre novas. Para responder a esta dupla exigência, o Catecismo da Igreja Católica, por um lado, retoma a antiga ordem, a tradicional, já seguida pelo Catecismo de São Pio V, articulando o conteúdo em quatro partes, isto é, o credo, a sagrada liturgia, com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão, a moralidade exposta a partir dos mandamentos e, por fim, a oração cristã. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é, com frequência, expresso de um modo novo para responder às interrogações da nossa época. Este Catecismo é um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Nele, os conteúdos da fé encontram a sua síntese sistemática e orgânica. Nele, de fato, sobressai a riqueza de doutrina que a Igreja acolheu, guardou e ofereceu durante os seus dois mil anos de história. Desde a Sagrada Escritura aos padres da Igreja, desde os mestres de teologia aos santos que atravessaram os séculos, o Catecismo oferece uma memória permanente dos inúmeros modos em que a Igreja meditou sobre a fé e progrediu na doutrina para dar certeza aos crentes na sua vida de fé. O Ano da Fé quer contribuir para uma conversão renovada ao Senhor Jesus e à redescoberta da fé para que todos os membros da Igreja sejam testemunhas credíveis e alegres do Senhor ressuscitado no mundo de hoje, capazes de indicar a porta da fé a tantas pessoas que estão em busca. Esta porta escancara o olhar do homem para Jesus Cristo, presente no nosso meio, todos os dias, até o fim do mundo. Ele nos mostra como a arte de viver se aprende numa relação profunda com Ele. Quando o seu amor, Jesus Cristo atrai a si os homens de cada geração em todo o tempo. Ele convoca a Igreja confiando-lhe o anúncio do Evangelho com um mandato que é sempre novo. Por isso, também hoje é necessário um empenho eclesial mais convicto a favor de uma nova evangelização para descobrir de novo a alegria de crer e reencontrar o entusiasmo de comunicar a fé. Que Deus abençoe a todos. Faça crescer em nós o dom da fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto